Oh, não! Ops! Desculpe! Não acredito! Você quebrou meu pula-pula! Oh, Maria! Me desculpe! Ah! Tive uma ideia! Agora vamos curar a casinha! Uhul! Vai-te aqui! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Boneco, boneco, o que aconteceu? Nossa, você tá bem? Sim, mas olha, eu quebrei o carro do papai Eita, vocês quebraram o carro do papai Ah, não se preocupe, eu tenho a solução Uou, legal, JP, isso O que? O que? O que? O que? O que? O que? Oh, não Oh, não Quebrou meu vasinho Ups, desculpa Desculpa JP, viu o que você fez? O que? O que? O que? O que? O que? Acho que dá pra consertar Que legal É, acho que vai servir Aqui, JP Legal Tcharam 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 Uhul Ficou top, Maria Olha, legal Maria Vem brincar de bola Eita Uhul Oh, não Oh, oh Oh, oh Oh, 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 oh Vamos jogar a bola? Yipeee! Ó, cuidado, Jota Pé! Bom dia, turma! Bom dia, professor! Hoje nós vamos aprender as cores com balões! Mas, professor, a gente já sabe as cores! Sim! Essa que você tá segurando é vermelha! Muito bem, Maria Clara! Mas hoje vocês vão aprender em inglês e em espanhol! Em inglês, vermelho é red! Em espanhol é roxo! Meu Deus! Ufa! Quase que eu tive um infarto! Pois bem, agora vamos aprender azul! Em espanhol, se escreve do mesmo jeito! Mas se pronuncia azul! E azul em inglês é... Ai, ele se assustou de novo! Muito engraçado! Olha a cara dele! Quem fez isso? Foi você? Você! Parem de rir e prestem atenção, hein? Oh, não! Bom, continuando! Essa cor é... Amarelo! Acertaram! Muito bem! Em inglês é... Yellow! Repitam! Yellow! Em espanhol, amarilho! De novo! Coitado! Coitadinho do professor! Quem foi que fez isso? Foram vocês, não foram? Não, professor! Não foi a gente! A gente é bem comportada, né, Maria? Sim! Tudo bem! Mas se isso acontecer de novo, vou colocar a turma inteira de castigo, hein? Vamos lá! Esse aqui é o Rosa! Rosa, em inglês, se pronuncia Pink! Foi! Estourou! Rosa, em espanhol, é rosa! Agora chega! Está todo mundo de castigo! Mas por quê? Vocês continuam estourando os meus balões! Não! Nós não fizemos isso, professor! A gente está bem quietinha aqui! Castigo! Mas por quê, professor? Não merecemos! A gente está aqui quietinha! Isso não é justo! Mas peraí! Se não foi a gente, quem será que foi? Olha lá, professor! Eu vi! Tem uma pessoa fazendo isso! Ei! Estou te vendo! Vai lá, professor! Vai lá! Vai lá! Obrigado por avisar, meninas! Dessa vez ele fugiu, mas na próxima vamos pegá-lo! Então, agora temos o balão verde! E você, Maria Clara, vai falar em inglês e a Toy em espanhol! Verde! 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 Muito bem, meninas! Parabéns! Então, a aula acabou! E quer saber? Eu mesmo vou estourar esse balão! Antes que aquele menininho venha e estoure! Não consegui! Ai, como é bom aprender coisas novas, né, Toya? É sim! E agora eu vou praticar ainda mais em casa para aprender mais! É isso aí! Mas, então, galera, esse foi o vídeo! Espero que você gostou! Se gostou, dê esse like, se inscreve no canal e beijinho do coração! Tchau, tchau! E até os próximos vídeos! Tchau, tchau! Vamos lá, Toy! Vamos!